Música Hoje, segundo alguma, é um dia triste para o Brasil que se perde um grande homem, um homem que pode ser medido pela sua estatura e pelos frutos dados à República do Brasil. Neste momento pesado, a partir do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima faz pessoal em cada um de nós o compromisso primeiro, a defesa do Brasil. Em qualquer circunstância, sua firmeza na busca do interesse nacional será inspiração para gerações e o suceder. Música 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 Música